Eu me encontro aqui na sede da escola, da nossa consultoria, RQC, mas agora pela manhã me entusiasmei em fazer esse depoimento porque há cerca de 10 dias eu estive com um grupo de alunos, 5 alunos, no Instituto de Arqueologia Brasileira. Situasse em Belfort Rocha, no estado do Rio de Janeiro. É uma localidade extremamente deficiente em termos de saúde pública em geral, infraestrutura. Um dos mais baixos, se não o mais baixo IDH do Brasil. Mas o que nós fomos fazer lá? Nós fomos conhecer esse instituto que foi fundado há mais de 50 anos. Eu não vou citar dados muito precisos aqui porque eu não quis fazer nenhum roteiro, não quis ser muito preciso nesse sentido. E lá nós encontramos uma maravilha que poucas vezes na minha vida eu tive essa surpresa. Eu até postei recentemente que sair de lá mais emocionado do que sair do Louvre, por exemplo. Não reduzo de forma alguma a importância do Louvre para a sociedade, para o mundo inteiro. Mas para a nossa sociedade brasileira, em especial até mesmo para a nossa sociedade carioca, em função dos trabalhos muito focalizados aqui na nossa cidade e no estado do Rio de Janeiro. Não só, mas com bastantes trabalhos aqui realizados já e em andamento também em vários sítios arqueológicos. O Instituto de Arqueologia Brasileira, ele além de ser um local físico extremamente agradável, de pessoas que amam o que fazem, O Iabe, ele tem a guarda, além de ser um autor de descobertas e de escavações, obviamente. Eu não sei aqui os termos exatos, ainda serei um arqueólogo formado por eles. Já sou aluno, agora matriculado em curso de pós-graduação em Arqueologia Brasileira. Eles lá são detentores, então, de um material que conta a nossa história, que explica a diversidade, que proporciona uma dimensão completamente nova, ou talvez nova para mim, mas completamente nova para muita gente, eu não tenho dúvida disso. Completamente esclarecedora de muitos aspectos que hoje compõem aí uma fala politicamente correta. Mas é interessante que algumas vezes eu me depoimento já investir e ficar buscando o passado, investir e ficar, quando tanta coisa tem para ser feita aqui, sim, há muita coisa para ser feita. Em saúde, em educação, em renovação política, enfim. Entretanto, nada pode ser abandonado, nada pode ser, nada pode ficar esquecido. Porque não adianta refazer o presente, embora seja urgente, é importante ainda continuar investindo nesse futuro próximo, senão a educação não tem sentido, senão a educação do homem pode ser relegada a último plano. Porque a educação, de forma alguma, é imediata. Imediata é alimentação, é saúde pública. Imediato é transporte, é o trabalho. Então, a arqueologia, eu descobri aos 52 anos quase, que é de fato uma ciência e uma atividade extremamente ligada ao presente, a explicar alguma coisa do presente. E não só isso. O Instituto tem um projeto, entre outros, que beneficia os jovens daquela região, daquela região no seu entorno, que por sinal é uma região, como eu disse, muito deficiente de quase tudo, mas que o Instituto representa ainda algo diferenciado. É um grande espaço com um laboratório de arqueologia, além de todo o acervo de livros e de pessoas, vivendo como se o nosso Rio de Janeiro ainda fosse tão bom. E será? Eu me refiro mesmo a projetos com as crianças daquela região, com os jovens, que aprendem por meio da arqueologia a se educarem, a se preparar para o mercado de trabalho, a se relacionar com outras pessoas. E mais interessante ainda, por meio de um viés de pesquisa real, que liga a cada um deles, liga a cada um deles a uma realidade do seu país, da sua cidade. Então é extremamente, é um projeto assim, extremamente cidadão. Um projeto que é tudo aquilo que a gente fala que tem que existir. Porque nesse instante está retirando aqueles jovens de uma ociosidade, eles têm o seu horário de escola, eles vão até o IAB e passam aquele tempo imparcial ali, tendo atividades, conhecendo a arqueologia, participando das atividades e sendo educados para uma vida diferenciada. Lá já existem profissionais que passaram por esse projeto, num passado recente, e estão agora profissionais de altíssimo nível, trabalhando pela arqueologia e outros por aí que estão em outras atividades, porque a preocupação não é formar arqueólogos com esses jovens. Como a formação em arqueologia na graduação é uma formação muito escassa no país, e na história conta, não é uma... Sou professor da Universidade de Taço de Sá, gosto muito do que faço, gosto muito de prestigiar a instituição, mas não por isso, mas a Universidade de Taço de Sá foi a instituição que teve o primeiro curso de arqueologia. Não vou arriscar dizer que foi em todo o Brasil, mas aqui no Rio de Janeiro sim, atualmente não existe o curso, somente na Universidade Federal do Rio de Janeiro, se também, perdoe-me se eu estiver enganado, mas foi até onde consegui encontrar até o momento. E a pós-graduação do Instituto de Arqueologia Brasileira é o único caminho, no momento, para nós todos aqui do estado do Rio de Janeiro, que já somos profissionais, que já temos uma outra área de formação, seja ela qual for, conhecer essa atividade e ter nela um caminho de projetos sociais, de projetos com os nossos alunos, de projetos com os nossos filhos. E as aulas ocorrem apenas em um final de semana no mês, sábado e domingo, até mesmo os profissionais, pessoas que residem fora do estado de Rio de Janeiro têm toda a possibilidade de realizar. O curso tem um modelo que já atende claramente aos requisitos de um mestrado. Até foi uma sugestão que aconteceu já recentemente, de que nós prossigamos nesse caminho para que seja um mestrado, mas é interessante notar que é um curso que nos dá um entretenimento no final de semana do mês, convivendo com aquela realidade. Eu gosto muito dessa ideia, sou um aluno já, as aulas iniciarão em abril, e também o curso de Biomedicina aqui no Rio de Janeiro, da Universidade de Itácio de Sá, já está seguindo com alunos para, futuramente, em um futuro bem próximo, seguindo com seus alunos para terem lá aulas de campo, muito, obviamente, ligadas à Biomedicina, que tem uma área muito afim. A UIFAM também é um instituto que tem grande relação com o IAB. Portanto, os alunos só têm a ganhar, os nossos filhos só têm a ganhar. E eu posso até dizer aqui, as pessoas podem visitar o site lá, Instituto de Arqueologia Brasileira, em Belforros, vai achar facilmente no Google. É um curso com investimento mensal de R$ 550, não vejo uma dificuldade muito grande para profissionais que queiram ter um final de semana convivendo com uma área completamente nova e interessante, com oportunidade de sentar, pesquisar, ler, e ao mesmo tempo ir a campo, arregaçar as mangas e descobrir alguma coisa da sua própria identidade. Eu deixo aqui o recado, o depoimento emocionado mesmo que eu faço, depois que eu estive lá. Não citei o nome de pessoas, porque não é objetivo aqui, mas o Instituto merece essa menção. O curso deles merece essa menção. E também há o projeto Amigos do IAB, que está na página, quem quiser participar, contribuir, será realmente uma grande contribuição para aqueles que pensam em como fazer para começar a mudar esse nosso grande Brasil. Fica o recado então. Sou o professor Paulo Henrique, minha donaça Rodrigues, nome completo, se alguém quiser ver a minha origem, que ela não me conhece. Sou formado inicialmente pela Academia da Força Aérea, cumpri as etapas até o fim da carreira como oficial da aeronáutica, seguindo depois para a área acadêmica, e onde estou até hoje, há 15 anos, na Universidade de Itaça-Sussá, com cursos de gestão, e sou muito feliz por ter levado os meus alunos lá, porque na verdade foram eles que me levaram. Ao final de tudo, quem saiu de lá ganhando fui eu. Então, fica o recado. Agora estou finalizando.